Chegou o grande dia, quem vai vencer o desafio do drible estilo Gabriel Xavier aqui na TV Cruzeiro? Bons candidatos, o Gabriel já está aqui com a camisa do Cruzeiro, o vencedor vai levar a camisa do Cruzeiro autografada, entregue pelo Gabriel Xavier. Está aí a camisa com o Gabriel, vai mostrar para a gente quem será o privilegiado, Gabriel. Quatro ótimos candidatos que você escolheu, hein? Verdade, estou em dúvida até agora ali que esses finalistas aí deram trabalho, mandam bem na habilidade, mas estou pensando aqui, vamos ver aí. Está certo, vamos mostrar os candidatos da grande decisão, começando pelo Bruno Diniz, o futsal, sempre o futsal trazendo bons dribles aqui para a gente. Bruno Diniz, caneta foi ele? Eita, não, saiu o gol ainda, deu assistência ainda. Mostrou a habilidade, não foi fominha. Verdade, saiu o gol, o mais importante ainda. Bruno Diniz é um bom candidato? Nossa, está na final é um bom candidato, está bem, está bem. Está certo, Bruno Diniz, agora o segundo concorrente, Gabriel de Paula, mais um do futsal. Para queixa o futsal descalço, aquele futebol ousado e alegre, né? Não, esse é difícil, pô, como eu falei anteriormente e repito, isso aí eu não consigo fazer muito bem, não. Isso aí ele mandou bem pra caramba. Me explica aquele chapéu, como é aquele chapéu? É difícil, né? É difícil, tem que ter uma habilidade, olha lá, ele dá um gancho na bola, bonita. Tá certo, dois ótimos candidatos, vamos para o terceiro finalista, o baixinho bom de bola, Luiz Guilherme de Açailândia no Maranhão. Este tem futuro, Gabriel. Esse aí tem, esse aí foi muito bacana. Você vê que já tem personalidade, ó, desde pequenininho, olha lá, ó. Gabriel, quando você tinha mais ou menos essa idade, 8, 9, 10 anos, você já demonstrava na escola ou na escolinha que seria um jogador de futebol, um craque de bola? Ah, eu já tinha esse sonho, né, gostava muito de jogar bola, muito, então, desde pequeno, desde os 5 anos, jogava em escolinha de bairro, então, já tinha esse sonho, acho que desde que eu nasci, já tô meio que no sangue, já. Certo, agora vamos para o último candidato, mais um do futsal, 3 candidatos do futsal, é o Saulo. Mostrou arrancada, mostrou drible, mostrou gingado, a canetinha ali básica, né? É, esse aí é o verdadeiro camisa 10, ó. Não foi fominha, foi para a tabela? Falou bem, ó. Tá aí, o Bruno Diniz, o Gabriel de Paula, o Luiz Guilherme e também o Saulo, 4 ótimos candidatos, 4 dribladores, 3 vêm do futsal, né, Gabriel? Escolha difícil, hein, imagina. Escolha difícil, tá pensando aqui, mas eu já tenho meu voto já, e eu vou ficar com... Opa, quem será, quem será você de casa? Já escolheu o seu candidato? Será que é igual do Gabriel Xavier? Chega de mistério, vamos revelar agora. Quem é o driblador estilo Gabriel Xavier? Fala com a gente. Então, na lata aí é o Saulo. Parabéns aí, mandou bem nos dribles aí. Tem tudo para se tornar um grande jogador, continue assim. Aí o Saulo, vamos mostrar de novo. O drible do Saulo. Vamos prestar com o craque falar. Narre para a gente, Gabriel. Não é muito meu forte não, isso aí eu deixo para vocês. Prefiro fazer lá dentro, mas... Não, mas ali ele mandou... Gosta de pedalar, né? Mas ele mandou bem ali, ó. Duas vezes, né? Tadinho, camisa 3, duas vezes levando a caneta ali. Pode dar um rodopio ali, que eu gosto também. Mandou bem aí o Saulo, parabéns. Tá aí, Saulo, parabéns. Você vai receber a camisa do Cruzeiro. Gabriel Xavier, simplesmente um dos grandes dribladores do futebol brasileiro, vai entregar essa camisa para você. A produção vai entrar em contato. Tá aí, Gabriel. Ótimos candidatos nesses programas. Ótimos dribladores. Está na essência do brasileiro. E você, inspirando muita gente para continuar driblando, viu? É uma verdade, a disputa foi muito boa. E é uma brincadeira gostosa, uma brincadeira saudável. Que também leva a sério, né? Porque meninos aí, jovens aí, tendo o sonho de se tornar um jogador de futebol. Então, isso é muito bom. Gabriel, obrigado aí pela participação. Ótimos dribladores. Que o drible não saia da magia do futebol brasileiro. Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é o grande campeão Dos gramados de futebol 付